Aria 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 Me rola com a minha caio Ei, ei, ei Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê Acessão Aria Tchê,�� equilíbete Tchê, tchê, tchê Ter chez Tchê, tchê Tchê Tchê, tchê Tchê, tchê Tchê, tchê Amém Onde, Secagem! Os acorda da vontade Os acorda da vontade Olhe o nome, os acorda da vontade Eu sou aqui, eu sou aqui E cantando, e eu, ópera, o rote O Senhor, o Teu lado, e dá-lhe a chameira E dá-lhe a chameira, e sois do lado E o Teu lado, e cantando, e eu, ópera O Senhor, o Teu lado or E o Teu lado, e cantando, e eu, ópera E a chameira, e cantando, e eu, ópera Amém. 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 A culpa para você Tchau, tchau.